Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas, eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio, aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus E não me importa, e não me importa não a minha honey Baby, 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 honey bee, oh minha honey Baby, 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 honey bee Sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer Que eu estou indo embora, talvez eu volte Um dia eu volto, quem sabe Mas eu preciso, eu preciso esquecê-la A minha grande, a minha pequena A minha imensa obsessão A minha grande obsessão, a minha honey Baby, 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 honey bee, oh minha honey Baby, 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 honey bee Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de alheios Evolescendo por todas as ruas, eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus E não me importa, e não me importa não a minha honey Baby, 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 honey bee Baby, 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 honey bee Baby, 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 baby Vá, 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 vá Vá, 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 Minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas, eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio, aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus E não me importa, e não me importa não, oh minha honey Baby, 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 honey baby, oh minha honey Baby, 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 honey baby Sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu estou indo embora Talvez eu volte, um dia eu volto quem sabe Mas eu preciso, eu preciso esquecê-la A minha grande, a minha pequena, a minha imensa obsessão A minha grande obsessão, a minha honey Baby, 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 honey baby A minha honey Baby, 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 honey baby Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas, eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus E não me importa, e não me importa não, oh minha honey Baby, 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 honey baby, oh minha honey baby Baby, 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 oh minha honey baby Baby, 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 how TO say You can't deal about it, baby baby, oh minha honey baby A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E não me importa, e não me importa não A minha honey baby Baby, baby, baby Honey baby, a minha honey baby Baby, baby, honey baby Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer que eu estou indo embora Talvez eu volte, um dia eu volto quem sabe Mas eu preciso, eu preciso esquecer lá A minha grande, a minha pequena A minha imensa obsessão A minha grande obsessão A minha honey Baby, baby, baby Honey baby, a minha honey Baby, baby, baby Honey baby Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general cheio de alheias Eu vou descendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus Graças a Deus E não me importa E não me importa não A minha honey baby Baby, baby Baby, baby Honey baby A minha honey baby Baby, baby Baby, baby Honey baby Baby Balança O que é muito bonito carbazó Qual foi a tecnologia Eu vou tomar Lula � Guau, 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 guau Guau, 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 guau Guau, 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 guau Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus E não me importa E não me importa não a minha honey Baby, 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 Honey, Baby Oh minha honey Baby, 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 Honey, Baby Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer que eu estou indo embora Talvez eu volte, um dia eu volto quem sabe Mas eu preciso, eu preciso esquecer lá A minha grande, a minha pequena A minha imensa obsessão A minha grande obsessão, a minha honey Baby, baby, baby Honey, baby, a minha honey Baby, baby, baby Honey, baby Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general Cheio de anéis, evolucendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus E não me importa E não me importa não A minha honey Baby, baby Baby Honey, baby A minha honey Baby 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 Vá, 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 vá Vá, 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 vá. Sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas, eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio, aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus E não me importa, e não me importa não, a minha honey Baby, 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 honey baby A minha honey baby, 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 honey baby Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer que eu estou indo embora Talvez eu volte, um dia eu volto, quem sabe Mas eu preciso, eu preciso esquecê-la A minha grande, a minha pequena, a minha imensa obsessão A minha grande obsessão, a minha honey Baby, 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 honey baby A minha honey baby, 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 honey baby Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas, eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus E não me importa, e não me importa não, a minha honey baby Baby, 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 honey baby A minha honey baby, 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 honey baby sliced baby dad eu 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 o eu eu Música Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus E não me importa E não me importa não Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Que eu estou indo embora Talvez eu volte Um dia eu volto, quem sabe Mas eu preciso Eu preciso esquecer lá A minha grande A minha pequena A minha imensa obsessão A minha grande obsessão A minha honey Baby 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 A minha honey Baby 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 Honey Baby Baby Sim Eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Revolvendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus E não me importa E não me importa não A minha honey Baby 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 Honey Baby A minha honey Baby 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 Honey Baby And Vá, 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 vá Vá, 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 vá Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus E não me importa E não me importa não A minha honey Baby 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 Honey Baby A minha honey Baby 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 Honey Baby Sim Eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu estou indo embora Talvez eu volte Um dia eu volto Quem sabe Mas eu preciso Eu preciso esquecê-la Eu preciso esquecê-la A minha grande A minha pequena A minha imensa obsessão A minha grande obsessão A minha honey Baby 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 A minha honey Baby 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 Honey Baby Lá 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 Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Revoltecendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus E não me importa E não me importa não A minha rola é em baby 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 Honey, baby A minha honey Baby 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 Honey, baby 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 Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Eu já falei que tenho algo a dizer E disse que falador passa mal e você me disse Que cada um vai colher o que plantou Porque raiz sem alma, como o Flip falou, é triste A minha busca é na batida perfeita Sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita por um Mundo melhor, eu mantenho minha fé Menos desigualdade, menos tiro no pé Andam dizendo que o bem vence o mal Por aqui vou torcendo pra chegar no final Quanto mais fé, mais religião Amor que mata, reza, reza ou mata em vão E contou coisas como se fossem corpos Ou realmente sou corpos, todas aquelas coisas Deixa pra lá, eu devo tá viajando Enquanto eu falo besteira, nego vai se matando Então... Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Ok, então vamos lá, gente Tu quer a paz? Eu quero também Mas o Estado não tem direito de matar ninguém aqui não tem Pena de morte, mas segue o pensamento O desejo de matar de um capitão nascimento Que sem treinamento se mostra incompetente O cidadão por outro lado se diz impotente Mas a impotência não é uma escolha também De assumir a própria responsabilidade, hein? Cê tem em mente, se é que tem algo em mente Porque a bala vai acabar encrocheteando na gente Grandes planos, paparazos demais O que vale é que você tem, e não o que você faz Cê nem detalhe é artista, artista que não faz arte Lava bom bom o pilates achando que já fez sua parte Deixa pra lá, eu continuo viajando Enquanto eu falo besteira, nego vai, vai, então deixa Deixa, 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 deixa Eu te ver o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, 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 deixa Eu te ver o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Preciso de mais desabafara Enquanto eu peço seems que você é um whats atrás